Tá gravando? Tá gravando Fala galera, seja muito bem-vindo no canal Deixa sua curtida, curta, comenta lá e compartilha Compartilha pra mais gente estar vendo aí o nosso conteúdo Passa pra mais gente no nosso canal, dá aquela ajuda lá pra gente Vai comprar sua moto, vai comprar sua volts Usa o nosso cashback, dá aquela força lá pra gente Você vai estar ganhando 1% de volta pra você É 1% de cashback, 1% de volta, né? De pagamento de volta, dá aquela força lá pra gente, tá bom? Estamos aqui hoje com a nossa Vô do ZVS Vamos ver a autonomia dela com duas baterias com garupa Agora com garupa, a gente tá por volta aqui de 170, 175 quilos Somando o meu peso mais da minha esposa Vamos ver aqui até onde a gente chega Pra isso, eu vou fazer o seguinte Vamos zerar aqui ó, o trip A Pra zerar, aperta aqui ó, esse primeiro set e deixa o dedo Ele vai zerar Zerado o primeiro, vamos zerar o segundo também Vamos zerar, beleza Só que esse painel aqui a gente já sabe que ele, né? Joga um pouquinho pra frente Então a gente vai também usar aqui o nosso GPS Vamos ligar aqui o nosso aplicativo Esperando o sinal do GPS encontrado Começar Ok Vamos lá Vamos rodar aqui agora 10% de bateria E ver quanto ela vai rodar nesses 10% Estamos agora com 97% em uma bateria 97% na outra Beleza? Vamos rodar até 87% de bateria, tá? É um teste válido? É Fica muito próximo ali de quando ela rodaria 100% A gente roda 10%, veja o valor e multiplica por 10 Tá bom? Já fiz esse teste O teste de 10% de bateria, com duas baterias Deu 10.5 km Um pouquinho mais de 10 km E quando eu fiz o teste com uma bateria só até acabar Deu 50 km Também daria 100 Ficou tudo ali na faixa de 100 km Então ficou bem legal Ficou muito próximo Ficou muito próximo Vamos fazer o teste agora com garupa Por volta de 170, 175 kg Beleza? Gastando os mesmos 10% No modo standard Mantendo uma velocidade 75, 80 km por hora Tá bom? Na rodovia Uma velocidade aí Tentar manter nessa faixa 75, 80 E ver Quanto que ela vai fazer em 10% Vamos lá Vamos embora O que ela vai fazer aqui Em O teste de autonomia Gastando aí 10% de bateria Com garupa Agora a gente tá garupado E o Arden Mas sua moto não tá batendo Na rabeta Com garupa Como é que você tá pegando rodovia? Vamos lá gente Ela tá andando Normal Normalmente Tá vendo? Tá normal Tá? O único problema É quando passa em quebra-mola Passou em quebra-mola Que ela tem aquela subida forte Se mesmo uma passada Um pouco mais forte No quebra-mola Aí sim Ela sobe e bate Entende? Pra rodar Ela tá rodando sim Tranquilo Não tem Não tem problema não Vamos lá Subir a velocidade aqui Mantendo a 72 73 74 75 Vamos lá 76 Vamos manter agora Mantendo a nossa velocidade Zinha aqui de cruzeiro Você que tá chegando agora No canal Seja muito bem-vindo A gente faz teste aqui Quase diário Está com a nossa Volt CVS Mostrando aqui No dia a dia De um proprietário Que comprou Já rodou agora 1855 km Tá? E o proprietário Que não teve Até o presente momento Nenhum problema Só roda, tá? Só carrega E anda Nada mais Fica à vontade Entra Seja bem-vindo Sente-se A casa é sua Fica à vontade Peço o que você quiser Pergunte no campo de comentário Desde que não ofenda, tá gente? A ninguém A gente tá sempre aqui Com o maior prazer Em estar Respondendo As perguntas Vamos embora 95% agora Em cada bateria Vamos lá Vamos rodar até 87% Vamos ver até quanto Essa volta CVS roda Bom garupa Tô aqui numa subidinha Chega a ser uma subida Íngreme Mas é uma subidinha De estrada Tem sempre Essas subidinhas Essas descidas Difícil pegar uma estrada Completamente nivelada Essa aqui Até que ela é muito boa Pra teste Ela vem margeando A Baía de Guanabara Trecho aqui De Niterói Manilha Eu tô no sentido Manilha Ela é bem niveladinha Legal pra teste Mas 100% nivelada Não é Vamos lá Tirar nossos testes Aqui 94% 77% 78% Dirigibilidade dela Condução Com garupa Tá Normal Absolutamente Normal Tá Ela é uma moto Bem durinha Bem firme É Com garupa Ela fica até mais gostosa De pilotagem O problema do garupa É que muda bastante Né Isso em todas as motocicletas Muda bastante A ciclística Muda a dinâmica É outra tocada Você tá ali Com centro de gravidade Alto pra caramba Né E na traseira Você tá com outra pessoa Mas No geral Ela se comporta muito bem De garupa Tá bom Tem tanta Tem diferença nenhuma não Fora a rabeta Em Quebra molas Tá No asfalto aqui Você vê que eu tô rodando Normalmente Tá bom Ela tá indo muito bem Esperando a Volts Me chamar Pra solucionar meu problema Tô aqui Tô aguardando Vamos lá Volts Tem a caixa de direção Aqui pra ver E Arrabetar Não me impede de rodar Eu faço 2 mil km Aqui rodando Economizando Muita gasolina Eu era pra estar gastando Gasolina aqui E não estou Isso é muito bom Já rodei 4.8 km De painel 93% de 93% de bateria 93% uma 92% outra 5.1 de painel Vamos lá Vamos embora Congarupa Mantendo a velocidade De De estrada 22.1 de painel 92%, 91% em outra A gente termina o teste Com 87% Estamos aqui 6.3 km rodado Vamos ver Batendo 10% O que a gente vai fazer aqui? Vamos multiplicar por 10 E vamos ver quanto que essa moto chega De autonomia com duas baterias Mais uma vez Dá pra usar como parâmetro bem legal Esse teste de 10% Porque eu já fiz esse teste Esgotando uma bateria Uma bateria só esgotando Nessa situação aqui Ela rodou 50 km Nos testes que eu fiz assim De 10% Ela rodou Em 10% com duas baterias 10,5 km Colocando a margem de erro De vento e tal Essa coisa toda Ficou ali muito Muito, muito, muito próximo Eu rodaria 100,5 km No teste De 10% De consumo Pra duas baterias E com uma bateria Eu rodei Exato De GPS Sempre Que eu estou falando 50 km Então claro Uma bateria Duas daria 100 Fica ali muito próximo Então eu gostei bastante E dá pra sim Pra usar como parâmetro O nosso teste aí De 10% Então aqui 80, 79 78 79 80 90% E uma 90% E outra 8 km De painel E ela vem se saindo aqui Muito bem Estamos descobrindo junto Tá gente Primeira vez que eu estou aqui Na estrada Com garupa Eu não sou de rodar muito Com garupa Eu tenho meu automóvel Quando rodo com a família Eu estou geralmente De carro Raramente Raramente Eu estou de moto Eu uso minha moto Pra ir trabalhar Pro meu corre diário Todo dia Indo trabalhar Voltando Com muito trânsito E eu aqui Economizando Muito combustível E muito tempo Também Eu chego sempre Mais rápido Que todos E E gastando Bem menos Que todos Isso sempre Vamos lá 89% 89% 8.9 km Eu realmente Estou surpreso Porque ela fica Muito próximo Com garupa Do que seria Eu sozinho Consegui 10.5 km Só Né Vamos colocar 10 km Que seria 100 km E com garupa Aqui Tá bem próximo Eu sinceramente Estou surpreso Uma explicação Lógica Racional Pode ser Porque o garupa Eu não estou aumentando A velocidade Eu estou na velocidade De cruzeiro Na estrada Ok E o garupa Tá no meu vácuo Ele não está Tendo resistência De vento Eu estou Eu estou impondo Uma resistência No vento E o garupa Nenhuma Ele está aqui No meu vácuo Não está dando Diferença Nem muita não Se tiver Se tiver Vai ser bem pouquinho 88% Olha lá 10 10 km Impressionante Impressionante Não teve diferença Nenhuma Vamos ver No GPS Mas colocando Mas colocando A margem De erro De velocidade De vento Direção Do vento 88% Já estou bem próximo Aqui Do final Chegamos nos finalmentes 88% E Impressionante Garupa na estrada Velocidade constante Tá gente Velocidade constante Eu estou mantendo aqui Uma velocidade De cruzeiro Beleza Tá se mostrando Muito Parecido 87% 88% Já se preparando Aqui para os 87% 87% Vamos lá Chegando Ficar com atenção Aqui Aqui estamos Com um com 87% O outro com 88% De painel 11.1 km Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com atenção Aqui 87% 88% 87% 87% Vamos parar aqui E Se eu não me engano Foi no mesmo lugar Aqui também tem um posto Vamos parar no posto Né gente Estamos aqui Bem pertinho Aqui com segurança E vamos ver Vamos ver no GPS Aqui quando que deu Eu Realmente Assim Tem coisas que só na prática Explica Mas eu se eu fosse apostar Eu sinceramente Apostaria que Que com garupa Gastaria mais Né Tá com peso Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver Vamos lá Chegamos Ó 87% Em uma 87% Em outra Rodamos 11.8 km De painel Mas agora vamos ver O real Vamos ver no GPS Vamos lá Gente Como é que é legal Esses testes Né Eu realmente estou Impressionado Estamos aqui Com garupa Tá Na faixa de 170 175 kg 87% Em uma 87% Em outra Saímos com 97% Rodamos De painel 11.8 km E de GPS Aqui ó 10.5 km 10.5 km Isso quer dizer É Uma velocidade máxima De 85 km Por hora Chegamos até 85 Como eu tive ali Entre 75 e 80 Tá Velocidade constante Isso quer dizer Que Foi A mesma coisa Na estrada Ok gente Na estrada Mantendo a velocidade constante Com garupa Do que 100 Rodeia as duas vezes 10.5 km Daria aí Vou colocar 100 km Né 100 km Com as duas baterias De autonomia Eu Estou impressionado Porque pela lógica Pelo meu raciocínio Eu pensaria Garupa Gastaria Gastaria mais Mais 100 Estou assim Estou sem palavras É interessante Explicação racional Né Pela física Ela está no meu vácuo Né Não tem resistência de vento Uma vez que eu coloquei a moto Para rodar Ela só está Fluindo Só está mantendo Mas Os números são esses Né Os números não mente Eu sozinho Tem também a questão de resistência Do vento Tá gente Mas Nos dois testes Estava o tempo muito parado Não está ventando Está de manhã cedinho Aqui normalmente não venta Nessa situação Tá bom Então é isso aí Ficou Mesma coisa 10.5% Isso na estrada Velocidade constante Tá gente Porque eu estou pesado Toda vez que eu apertar O acelerador Aí claro Ela vai consumir mais Para poder Deslocar aquela massa Beleza Mas mantendo a massa Em aceleração constante Não tendo a resistência de vento Deu a mesma coisa Tá bom Mais uma vez Para você que está chegando agora Se inscreva No canal A gente fala aqui direto Sobre a Voltos EVS Deixa a sua dica de vídeo Fica à vontade Abre a porta A casa é sua Entre Sente-se Fica à vontade Peça seu pedido de vídeo Tá bom Deixe seu comentário Deixe sua curtida A gente está aí Disposto a ajudar Todo mundo Que está com dúvida Sobre a Voltos EVS A gente vem aqui Rodando com ela Diariamente Já rodamos 1865 km Tá bom Direto Fazendo o teste E mostrando aí Para vocês Tá bom Curta Deixe sua curtida Para a gente Isso ajuda demais Comenta Deixe seu comentário Sobre o vídeo O que você achou Deixe a dica de vídeo Não esqueça De comentar Isso ajuda bastante Curta e comenta E compartilha Compartilha Para mais gente Que está assistindo aí Nossa Voltos EVS Bichinha está assistindo muito bem Tá bom Estou gostando muito De verdade Gostando muito Pela proposta dela Que é me levar Gastando muito pouco Ela está cumprindo em 100% Tá bom Curta, comenta Compartilha gente Valeu Fui Tchau Tchau